O João Lucas estava chegando e a gente queria trazer a imagem com exclusividade para você. Vamos voltar aqui a informação de que o homem de 19 anos, ele foi preso, gente, suspeito de homicídio. Foi na tarde de ontem na cidade de Remígio, ali no Agreste Paraibano. Com ele, os policiais aprenderam, olha aí, quanta maconha, vários tabletes de maconha e o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, de acordo com a polícia civil. Havia já um mandado de prisão contra ele pela morte de Erinaldo Quinto da Silva, de 29 anos, morto no último, no dia 16 de outubro desse ano. A vítima foi morta a tiros por dois homens numa moto. O segundo investigado já foi identificado. Olha aí, a quantidade de maconha, isso aí é claro que é para venda. Não dá para falar que, ah, isso aqui é consumo próprio? Não, não tem jeito não, isso aí é para venda e comercialização. Parabéns mais uma vez ao trabalho da polícia em mais uma apreensão de drogas. Gente, olha só, vamos falar aqui de um assunto que é o seguinte, um assunto...